Olá, amados irmãos. Tudo bom? A paz do Senhor. Boa noite. Eu quero trazer uma rápida palavra de um versículo que durante a semana me tem chamado muito a atenção. Eu gostaria de compartilhar com você. Fica no livro de Lucas, capítulo de número 23, versículo 38, que diz assim, E também, por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te. A ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, Mas este, nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E disse-lhe, Jesus, em verdade, te digo, que estarás comigo hoje, no paraíso. Querido, o que me chamou a atenção nesse tema, Não foi a condenação de Jesus, que cá para nós é algo surreal? Em outra ocasião, eu quero falar sobre a condenação de Jesus, Que não encontraram nele nenhum crime, nenhum mal para poder condenar. A condenação dele, por cima da cruz, era rei dos judeus. Mas, isso vou deixar para uma outra ocasião. Quem sabe, em breve estarei gravando outro vídeo. Mas, eu quero falar mesmo, é do malfeitor. Daquele que é conhecido como ladrão da esquerda. Aquele que é conhecido como o ladrão profano. Bom, hoje em dia, nas igrejas, no mundo em que vivemos, Repleto de crentes, repleto de igrejas, repleto de movimentos gospel, Existem bastante ladrão da esquerda. Eu quero apelidar como ladrão da esquerda. O ladrão que blasfemou de Jesus. Por quê? Porque ele tentava incitar a Jesus. Ele tentava causar um impacto no emocional de Jesus. Para que Jesus pudesse o livrar daquela condenação. Para que Jesus pudesse livrar, talvez não da condenação, Mas, sim, daquela cruz que o prendia, que o condenava. Então, ele ironizando Jesus, ele leu a condenação de Jesus. Falou, ah, é esse aí que é o Cristo que todo mundo segue. É esse aí que é o Jesus que todo mundo fala. Vamos ver se ele pode, neste momento, fazer alguma coisa por mim. Por mais que eu não seguia ele, por mais que eu não servia ele, por mais que eu não o acompanhava. Agora que eu estou no meu momento de morte, no meu momento de desespero, Eu vou ver se ele pode fazer alguma coisa por mim. E aí, ele lança uma palavra de ironia. Lendo aquela condenação de Jesus. E olha para aquela cruz e fala. Rei do judeus? É você? O que aconteceu? Você salvou todo mundo? E agora está na minha condenação? Na mesma condenação que eu estou? Você não tem poder? Salva a si mesmo e a nós também. Se salva, rapaz. E quando você descer da cruz, aproveita e me salva também. Pois bem. Quero abrir um parênteses. Para poder dizer que ao nosso redor tem tanto ladrão da esquerda. Tanto malfeitor do asfemando contra Jesus. Que só tem procurado Jesus na intenção de Jesus o ajudar na sua vida material. Tem procurado Jesus na esperança de que Jesus possa curar alguma enfermidade da sua carne. Tem procurado Jesus porque está desempregado. Porque está passando alguma necessidade. Porque de repente tem alguém precisando lá na rua. Então tem procurado Jesus nos cultos de campanha. De libertação, de cura, de não sei o que. E muitas vezes fala até igual o ladrão. Vamos ver se realmente Jesus pode. Ah! Hoje a moda é... Rede social. Eu vou lançar uma música falando de Jesus. Que aí de repente Jesus ele... Pode... O nome dele é tão popular. Que de repente eu posso ficar famoso. Hoje a febre do momento é a fama. Mas querido... Tem muitos. Muitos. Queria eu ver... Eu tenho a curiosidade... De saber se Jesus tivesse tirado aquele ladrão. O que seria dele depois? Se ele honraria Jesus? Ou se ele voltaria para as suas práticas? Porque tem acontecido muito isso. Jesus livra alguém. Cura o cidadão de doenças, de câncer, de enfermidades, da morte. E quando aquela pessoa está curada... Ela volta a praticar as práticas do diabo. Ela volta às antigas práticas que desagradam a Deus. Mas... É gratificante quando... Olhamos... E vemos... Pessoas gratas... Que reconhecem o sacrifício de Jesus como o outro ladrão. O outro ladrão se irritou e falou... Rapaz, cala sua boca. Você nem sabe o que você está falando. Para com isso. Não importune ele. Ele é inocente. Eu vejo inocência nele. Ele é sim o Cristo. Eu reconheço que ele é o Cristo. E ele se vira para Jesus e fala... Rei... Eu acredito... No teu reinado. Eu acredito no teu reino. Lembra-te de mim... Quando entrares no teu reino. Imagina Jesus dando aquele sorriso... Em meio às dores e falando... Valeu a pena. Pelo menos um reconheceu o sacrifício. Pode perder a vida aqui. Mas... A sua vida lá no paraíso comigo está garantida. Então, querido... A mensagem que eu trago para você é... Reflita. Não troque os prazeres deste mundo. Não troque as coisas passageiras, momentâneas... Pelas coisas eternas. Jesus tem uma eternidade... Para você... E para mim. Amém? Fica na paz. Em nome de Jesus.